Então, no caso da egrégora quântica de cura, o que acontece é que é enviada uma vibração, não localmente, usando o princípio não localidade quântica, que deu o prêmio Nobel a três físicos o ano passado, então você vai provocar uma ativação da sua glândula pineal. Então, a glândula pineal, gente, ela é assim, tipo, o Descartes já falava dessa glândula lá no século XVI e falava como portal da alma, né? Então, quando você ativa a glândula pineal, ela tem cristais de calcita, então quando você provoca a ativação da glândula pineal, você cria um campo eletromagnético oscilatório que promove o chamado efeito piezoelétrico, e aí você faz com que a glândula pineal, ela produz a melatonina, é ela que produz a serotonina, Mas no caso, quando ela é ativada, ela produz cinco variações da melatonina. Essas cinco variações, elas são assim como medicamentos, né? Como farmácias que estão sendo abertas, né? Que já existem, mas estavam com as portas fechadas. Então, é mais ou menos assim que acontece a Egregore. Durante 30 minutos, você fica submetido a essa vibração, onde eu, juntamente com minha esposa Adeline, nós utilizamos na Egregore essa poderosa Orgonite, com uma vibração muito alta, né? Que é da reprogramação quântica celular nível 2, e usamos ao mesmo tempo também para reforçar a Orgonite da reprogramação quântica celular nível 1. Então,